Eu estou escandalizada. Eu não sabia da quantidade de dinheiro que era investido em touradas. Felizmente, a animal informou-me. E estou escandalizada. Estou mesmo chateada com isto. Parem com essa porra. Subscrevam a iniciativa e vamos fazer com que parem de investir dinheiros públicos em touradas. A música até... Eu até posso ouvir a música sem ter de espetar nada. Porque é esta coisa de espetar sempre para espetar. Para, Xissa. Parem. Está bom. Faça também a sua parte. Subscreva já esta iniciativa legislativa de cidadãos. Visite-nos em enterrartouradas.org. Uma campanha da Animal. Em defesa dos direitos de todos os animais desde 1994.